Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo, é um pesado na área, tamo no carro vlog noturno mano Daquele jeito pai, tamo aqui com um somzinho no carro sem direitos autorais Vamos colocar um somzinho aqui, dar umas aceleradas aqui pra vocês, daquele jeito Rapaziada, na entrada do vídeo já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal Ativando o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem mano, tamo quase batendo 18 mil inscritos Falta fofo aí, compartilha os vídeos rapaziada Faz tempo que a gente não traz aquele vídeo noturno com o polo hein mano Com um somzão de fundo, tamo aqui com um somzinho no polo Vamos aumentar aqui Daquele jeito pai, chama E hoje a gente não tem algum assunto específico pra tratar, a gente vai tá conversando mano Trocando aquela ideia, naquele carro vlog monstro Tamo aqui num polão filho, daquele jeito pai, se liga nessa visão Você é louco Vamos que vamos filho, se liga nisso Rolézão noturno de polo, nossa mano, faz tempo que a gente não traz aquele rolezão noturno no polo hein Você é louco filho Faz tempo Vamos aí, o polão tá com escape direto, chamando daquele jeito Ferrando pra todo lado Vamos chamar Chama filho O polão tá berrando filho, nossa senhora Aquele jeitão, musiquinha de fundo Vamos curtindo mano, rorezão Rapaziada, a gente tá juntando dinheiro aí pra instalar a suspensão a rosca Pra quem não sabe, aí chegou a nossa suspensão a rosca Fiz um vídeo mostrando Tá tudo no canal, vale muito a pena você estar conferindo os vídeos aí Que tão entrando no canal Então a gente comprou a suspensão a rosca O polo vai ser rebaixado rapaziada Vai sim ser rebaixado A gente vai começar com um projeto de rebaixar A suspensão a rosca slim Mostrei tudo no outro vídeo aí Mostrei quando chegou Mostrei completo aí com detalhes Mas a gente vai fazer um outro vídeo aí mostrando com mais detalhes O que que vai ser feito A altura que a gente vai deixar o polo Como ela é rosca né mano, é regulável Então vai vir muito conteúdo mano A gente vai baixar o polo todo mano Vai vir o polão todo rebaixado Isso é louco mano, é sonho Luta, correr atrás mano Que a gente chega Faz tempo que eu tô querendo rebaixar o polo aí Fazer uma suspensão Preparar a suspensão né mano Fazer a suspensão a rosca A gente não tinha condições Mas Deus abençoou a gente A gente tá conseguindo aí fazer os projetinhos Com a ajuda de vocês mano A gente vai chegar muito mais longe aí Espero que vocês compartilhem os vídeos mano Fortaleça Deixa like, se inscreva Estralem mano Vamos curtir no solzinho aí Daquele jeito pai Pra quem não sabe Eu tô de férias no trampo Pra quem não sabe Eu não trampo só no YouTube Trampo fora em mercado Mano, correria Daquele jeito Não para velho Mas a gente sonha A gente corre atrás Vamos realizando De pouco em pouco as coisas né velho Daquele jeito Pra quem tava curioso de ver aí Como que tá a iluminação Do polo por dentro aqui Eu tirei aquela fita de LED Que a gente comprou aí No Mercado Livre Mercado Livre não Comprei na Shopping na verdade né velho Demorou pra chegar A gente fez a instalação Só que não ficou do jeito que eu queria Então arranquei fora Queimou o LED também Então não virou Fazer o que né Acho que aquelas fitas de LED mano Combina mais nos carros novos Da Mercedes Que já vem Já original né mano Já vem tudo iluminado Queria fazer igual no meu polo Mas não teve como velho Esse é louco A gente queria dar uma mudada E deixar um pouco mais de luxo Aqui dentro Mas não curti Eu acho que Gastei dinheiro à toa Com aquela fita velho Eu não curti nada mano Nossa Não ficou do meu jeito Não ficou como eu queria Mas tá bom né Arrancamos fora A gente tá com o projeto De colocar ela só Aqui na porta Sem o LED sabe Cortando os pedaços Vamos ver o projetinho Que vai sair aí Tem um radarzinho bem aqui velho Esse radarzinho aqui Pega longe mano Às vezes você passa por ele 50 por hora Chega lá embaixo na ponte Lá mano Ainda ele pega ainda velho Tem que ficar ligeiro Com esse radarzinho aqui Meu pai já levou umas 10 butas Aqui já nesse radar Aqui ainda ele pega ó Depois de ter passado Um bom tempo dele Ainda continua pegando mano Você é louco Tem que ficar meio ligeiro Com esse radarzinho aqui Vamos passar pra esse lado aqui Muita buraqueira aqui mano Esse pedaço Você é louco Chama filho Faz tempo que a gente Não grava um rolezão assim Na verdade eu não curto Muito gravar à noite Porque eu não pego Uma imagem top Do jeito que eu espero A GoPro nova Acho que pega bastante Os detalhes à noite Mas essa daqui É a GoPro Nem sei que modelo que é Mas é a modelo Não é modelo velho não Ela já é a pretinha A cinza Esse modelo da cinzinha Ali já é mais nova Mas eu não gosto De gravar à noite Eu prefiro gravar Mais de dia Que pega bastante Os detalhes do carro Sabe Acho mais da hora Mas não sei né mano Eu vou entrar aqui No estacionamento do mercado Pra mim fazer uma capa Do vídeo né velho Como é rolezão noturno Vou fazer uma capa Ali dentro Tirar uma foto Pra pôr na capa Aí a gente parte pra casa Vamos passar nesse radar Nesse farol Passamos Menos um pelo menos Né velho Isso é louco Aí no estacionamento Aí embaixo Também a gente já Fala um barulho Né Isso é louco Mas os projetos Não param rapaziada Então a suspensão A rosca chegou pra gente A gente vai fazer a instalação Eu acho que o mês que vem Quando eu voltar a trampar Porque o dinheiro das férias Já foi tudo A gente comprou várias coisas Inclusive a suspensão Então pra quem acha Que eu sou rico aí Do YouTube Tá muito enganado Gasto bastante dinheiro Invisto bastante dinheiro Pra trazer conteúdo pra vocês Então vocês tem que Fortalecer a gente Né velho Porque Merecido né mano Vamos entrar naquele estacionamento Do mercado A gente já faz a capa Daquele jeito Não sei se vai ficar boa a capa Mas a gente vai fazer aí mano Vamos ver como que vai Vai ficar Fazer aqui mesmo mano E é rapaziada Voltamos aí Estamos no estacionamento Bora pra casa Aquele jeito né pai Aquele jeito Mano aqui foi um barulho Que é Estacionamento subterrâneo Se liga nisso Você tá maluco Vamos queivar meu filho Vamos ali na Virar aqui no outro Não vou passar ali no central não Chava fi Não vou passar ali no central não 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 Bora pegar esse sinalzinho verde Chama Piau, vou colocar uma musiquinha aqui pra vocês curtindo Chama Piau A suspensão tá ruim, mano Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Rapaziada, vídeo é um com vocês, espero que vocês tenham curtido, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo e é nóis mesmo. Daquele jeito, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho